Agora você está lá na Pequepi. Ai, Senhor. Será que dá para upar a arma aqui? Apesar que acho que já está quase melhorar. Qualidade 62, 56... Ai, vai sair do 24 e vai do 25. Acho que vou esperar. Vou esperar, senão... Perder o dinheiro. Estou falando pouco. O cocodilo ali de boa. O cocodilo ali de boa. Onde está o queridão? Onde está o queridão? O cocodilo ali de boa. O cocodilo ali de boa. O que eu estou fazendo? O cocodilo ali de boa. Estão loucas amigas, sinta calma. Ei, 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 acho que vou dar o corpo dele lá, será que rola? Eu acho que não dá pra carregar ele. Não, dá sim. Vai ser rola de dar o corpo. Eu não lembro se era pra um crocodilo ou o que que era. Acho que deve ser. Ah, peraí. Tem que dar a volta. De novo, amiga, vocês só falam disso. Vocês não tem outro assunto, não? Poderooo ta se guardou! Não! Está vendo quedensinha aqui! Muito obrigado! Sai de perto. Obrigado. Ah, não funcionou muito não, né? Acho que não era assim o que tem que fazer. Será que se eu jogar na água... Cadê os crocodilos daqui? Morreram todos? Só tinha um. Tristeza. Enfim, vou jogar na água aqui. Seja que Deus quiser, não. É, foi. Foi, não é mesmo? Próxima. Fazer mais essa e aí eu vou pra principal. Passei no foguinho, nem fiquei queimadinha. Sai, amiguinho, sai. Saco de cavalo. Vamos rápido. Nossa, estão precisando de um assunto novo, né? Toda vez que eu passo aí, eles estão falando da rainha. Eu vou ver como fala comigo, eu não sou tosnega, não. Eu entrei no lugar justamente que não dá pra passar com o cavalo. Porque, né... Tá um negócio aqui embaixo. Deixa eu inclusive ver com o drone se tem alguma coisa aqui, né? Porque tem uma passagem ali. Ah... Ah, tem outra aqui. Com mais calma. Eu sou uma pessoa capaz de investigar esse tom. Ah, brigadão, hein? Acho que deve ser na tomba que eu marquei. Ah, só é, tá vendo? Só é. Muito bom. Bom é que é perto. Explora que vai descobrir a origem do fedor. Deve ter uns bilhões de corpos aqui embaixo. Não precisa disso, não. Ué, você aí... Fazendo o que aqui, minha gente? O que é que vocês estão aprontando? Morre, demônio. Vem aqui pra fora, vem. Não tenha medo, não. 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 Tô fazendo uma cumba? Ah, tá. Sai. Acho que é só do outro lado que dá pra... Amém. 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 Estou no lugar certo. Acho. Aqui não dá para passar. Amém. Por um momento fiquei perdida. Para lá meu filho, para lá. Não. . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é fanfarrão, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Ah, deixa eu chamar o cavalo. Peraí, tem mais coisa ali? Ah, olha, matei até o capitão do bagulho. Assim que é bom, né? Quando eu completo o local já... Cavalinho aqui. Vou levar o mocinho. Nem me viu, nem me viu. Mentira. Passar por eles aqui, tô nem aí. Já escapei, cara, já escapei. Ai! Ai, caramba! Não, mas eu tenho que encontrar ele. Eu preciso de ajuda para encontrar o crocodilo. Você me ajuda? Hotefres levou o trânsito para o leque Moeris. Ele tem uma grande estatua em porto, e é marcada por nosso símbol. O crocodilo escutou mercenários para encontrar ele. Então eu tenho que acelerar. Fique em algum lugar seguro. Fique bem. Fique bem. É, se eu for de barco acho que vai mais rápido. Olha a gazelinha, vocês estão correndo na água, meu bem, tá correndo na água, tá, tá correndo na água. Corre na água não, gente. 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 Corre na água não. Corre na água não, gente. Corre na água não, gente. Corre na água não. Corre na água não, gente. Corre na água não, gente. Corre na água não, gente. Vem, amiguinho, aqui. O jogo tá meio bugaiado né, acho que eu vou reiniciar aqui, porque ele deu umas travadas, deu umas congeladas, agora ele tá meio esquisito, as texturas não tá carregando, tá com uma sombra meio bizarra. Amigo, empresta o seu barco, ô louco, que que é isso? Pra que isso? Tchau. 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 O que é o nosso servidor mais digno para esconderá-lo na nossa vida. Eles podem procurar o lugar tanto tempo que querem. Eles nunca encontrarão. Você pode me levar lá? Eu fui enviado para a sua casa para uma outra de suas investigações. Isso não pode ser seguro. Os autoridades pôlidas estão trabalhando com os crocodilos. Isso acontece todos os dias. Não se preocupe, eles não gostariam de tocar alguém em uma posição oficial. Shadia, show Bai a caminho para a nossa casa. Vem, menina, vai. Pentelha. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir aqui. Eu vou seguir aqui. Tudo parece muito bonito. As pessoas deveriam estar felizes, mas eles não estão. Não se preocupe. Sua mãe e o pai vão olhar para eles. Onde está sua casa? E as pessoas deveriam estar fora. Eu vou seguir. Eu vou seguir. E as pessoas. O que é isso? 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 Tem um monte de coisa pra roubar aqui antes A ver se vai dar tempo Antes dele voltar, eita caralho! Baixa, baixa, baixa! Aí, farol concluído, muito fácil, muito simples, muito bom. Morre você também. Mas no mínimo é só levar a pentelha. Boa noite, Castor. Eu acho que a menina está morta. Tinha um barquinho aqui não? É, tinha um ali. É, amigo, me empresta o barco aí, por favor. Sai fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.